E agora, meu querido, preste atenção nessa imagem aí. Ó, olha o desastre. Aqui esse brincalhão jogou água no pé dele. Ele tá do lado de lá da baia no banheiro. Ficou imaginando que o sujeito aqui tava urinando no pé dele. Ficou tão desesperado, angustiado e apavorado, que olha o desastre que ele causou. Quer dizer, ele caiu de si mesmo. Caiu de si mesmo? Caiu de si mesmo, caiu do medo. Não foi a água que o derrubou, foi o pânico. Como acontece com quase todo mundo que está aqui com a gente. Porque às vezes a gente se machuca na vida muito mais em razão das nossas reações ao medo, à angústia e ao desconforto, do que em razão daquilo que supostamente dá medo ou nos angustiaria. Então, observe que provavelmente você esteja hoje vivendo as consequências não da coisa em si. Não do que aconteceu, mas você esteja provando consequências horrorosas da sua reação. O que se fez foi errado. O que se fez foi calhordicezinha. Foi idiotice. Agora, a tua reação foi tão brutal, parecia que era para chutar uma granada para longe, para não explodir a casa. Porque foi desmedida a sua atitude, a sua reação, a sua angústia, o seu pânico. E você está muito mais machucado de você mesmo, da queda que você está dando em si mesmo, do que a da coisa em si. Avalie, redimensione, remensure o peso das coisas e as consequências e veja se você não é, no processo, o seu pior adversário.